de cana-de-açúcar, de eucalipto, gado, soja, que são quilômetros, que acabam... É um veneno despejado pelos drones, né? De absurdo. Isso, todo mundo acha bonito. Agora, você cria, você tem o trabalho, acorda cedo, cria os bichinhos com amor, que é gostoso, é satisfatório. E depois, põe a gaiola aí, pondo a gente como criminoso, como os vilão, e não é nada disso. Ô, Jaime, na verdade, a gaiola que o seu pássaro mora é o habitat dele, é a casa dele, é o planeta que ele conhece, né? Desde que ele nasceu, ele conhece ali como a casa dele, né? A nossa casa tem grade, você vê casa em São Paulo que tem grade, portão automático, segurança, o cara vive dentro de um condomínio, tá preso. Porque hoje não tem a nossa... As crianças não têm mais a liberdade de sair na rua, de brincar, de ter amigo com o bairro vizinho, de jogar bola com a outra turma, porque isso não existe mais. E é a mesma coisa dos passarinhos, passarinho solto, o que tem vai acabar. A gente tá... Aqui, antigamente, eu pescava no Rio Atibaia, tinha passarinho, tinha curió, tinha patativa, tinha coleira do brejo, tinha peixe no rio, hoje não tem nada. Hoje não tem nada, você quer comprar, vai comer um pilé de tilápia, você tem que comprar de quem cria tilápia, porque a tilápia que tinha no rio acabou. Aqui tinha dourado no rio, não tem mais. Por quê? Não foi os caçadores que acabou, não foi os pescadores que acabaram. Acabaram com as margens do rio, assorearam o rio, é tirar areia, é jogar... as empresas jogam tudo... O esgoto, né? O esgoto no rio... As indústrias jogam o produto não tratado, né? Então, aí, a gente preserva os passarinhos e ainda é dado como criminoso. E os caras que vai com uma firma aí, jogando dejeto, esgoto, tudo sem tratar no rio, tá tudo certo. Verdade, você tá falando, falando profundamente, falando tudo, né? Eu tenho aqui também, o Alegria dos Pássaros. E aí, beleza? Boa noite pra você, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite. Estamos te ouvindo alto e claro. Ah. E a sua opinião a respeito dessa temática de hoje? Rapaz, vou te falar. Eu vi esse vídeo no canal do YouTube do Daniel e fiquei indignado. Por quê? Eu tenho um canal no YouTube e eu bato nessa tecla sobre a nossa união, sobre a que se unimar e ter uma voz mais ativa porque a gente tem muito preconceito na nossa classe, somos muito discriminados. Eu sou militar, eu sofro muito preconceito por declarar que sou passarinheiro. A sociedade não aceita e relaciona o passarinheiro